O show tem que continuar, o Rodrigo Carrara ganhou do Luiz Pumper, Rodrigo Carrara jogou no Iago, é a chance do Iago, bateu, a bola saiu, desviou no Everton e foi para a córner Escanteio para o Roma, estamos de volta no chão do esporte comando do diretor responsável da Grande Globo, Mário Vasconcelos, diretor de jornalismo da Grande Globo, Isabela Marias O Roma teve mais uma chance e voltou sorte para o time do Roma, como também está voltando sorte para o Independiente, os dois times não conseguem fazer o gol Carlos Barbeiro, caiu Carlos Barbeiro, caiu, o João sai jogando, a Dilson, Sebastião lançou o Rodrigo Carrara, olha o Rodrigo Carrara Falta do Vitor Falta do Vitor, toma o cartão amarelo o Vitor Rodrigo Carrara, mais questão de que o Vitor tome o cartão amarelo Mais questão de que o Vitor tome o cartão amarelo O Vitor não gostou, o Vitor O Vitor jogador do Independiente sofre o cartão amarelo, recebe o cartão amarelo Por causa da falta em cima do Rodrigo Carrara O juiz marcou a falta O Vitor Não gostou muito da marcação Não gostou, claro E aí segue o jogo A Dilson vai abrir a cobrança É o A Dilson O que está mais perto é o A Dilson, o Rodrigo Carrara também, está um pouco mais afastado A Dilson mandou Na trave de novo Meu Deus Terceira bola do Roma na trave Esse gol não quer sair de jeito nenhum Meu Deus do céu Nem do Roma, nem do Independiente Terceira bola na trave do Roma Rodrigo Carrara Rodrigo Carrara, Sebastião na frente Tiago recebeu Mandou para o cima Tentou pegar um pouquinho, mas embaixo a bola Subiu é tiro de meta Vamos lá Zero para o Roma, zero para o Independiente Vitor Luiz Puper Contra o Zeca Vai tentar daí Uma dessas aí que o Ronaldinho Gaúcho fez o gol contra a Inglaterra Do mais de 10 anos, na Copa dos 2002 Pegou Não tentou Não quis fazer o gol e fez Mas a bola foi para fora Tiro de meta Vitor Sebastião contra Everton Everton Ganhou tiro de meta Sebastião togou buru, tipo na bola Segue o jogo Cabeçada do Rodrigo Carrara Olha aí, falta dois Luiz Puper Fez a falta Em cima do Yaga Bate o Zeca Bate o Zeca O Luiz Puper O Luiz Puper Fez a falta Ele não tem Não tem condição dele reclamar Não teve condição dele reclamar Ele não falou nada Aí, agora Se eu me gostar daí Deixa o Zeca Eu sei, pô Estou botando firme Vamos ver o que vai acontecer Olha, cada um tem direito a uma na trave Falta vai ser cobrado pelo Zeca Vamos lá Vamos lá, Zeca O Zeca Mira no Guilherme Olha o Zeca Mandou E o gol Pra fora Quase o gol O Adilson Tava ali E tocou pra fora O Zeca chutou Bateu no Adilson Foi pra fora Tiro de meta Eu, Guilherme Acontece, acontece Bola do Ronda Iago deixou pro Jorge Cobrar o lateral Jorge Henrique Rodrigo Carrara Perdeu pra Luiz Puper Marcelo Luiz Guilherme Jorge Henrique Não foi Luiz Puper Luiz Puper Luiz Puper vai cobrir o lateral Joga no É Mandou bater de novo o lateral Luiz Puper Joga no Guilherme Guilherme contra o Adilson Tava uma briga Uma briga feia Marcelo Daniel 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 ficou pra trás Bruno Alborguete Lá vai Bruno Luiz Carlos Alborguete Eu não consegui O lateral Alborguete 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 Luiz Carlos Alborguete E o Adilson Oi Adilson O Adilson Meu Deus do céu Cartão azul pro Daniel E o Adilson também toma cartão azul Os dois tomam cartão azul O Adilson O Adilson Os dois tomaram cartão azul Os dois camisa 10 Tomam azul Daniel e Adilson O jogo tá parado Foi falta a favor do Roma E o Adilson O Adilson brigou com o Daniel Os dois tomaram cartão azul Vamos lá gente Marcelo tá jogando Vamos lá Pedro Correia Luiz Guilherme Perdeu pro Bruno Alborguete O Marcelo ficou pra trás O Alborguete perdeu pra Luiz Pupen Vitor Vamos lá Vamos lá Segue o jogo Tá terminando o jogo Guilherme tá reclamando Carlos Barbeiro Pediu perante do Zeca Carlos Barbeiro O Carlos Barbeiro Tá reclamando Que foi puxado pelo Zeca E o Fabiano Só jogando Ô Carrara Foi azul Adilson Foi mais um Jorge Henrique saiu Voltou o Wendel Luiz Bumper Pedro Correia Tá 0x0 0x0 O gol não sai de jeito nenhum Tá no segundo tempo daqueles Wendel Contra o Everton Wendel vai sair jogando A galera Goiago Goiago Entra porra Tá comendo um burro Vai tomar no cunho Marcelo Rezende Marcelo Rezende Por favor Marcelo Rezende Marcelo Rezende Por favor Marcelo Rezende Marcelo Rezende É brincadeira Marcelo Rezende É sacanagem Segue o jogo Lançamento do Rodrigo Carrara Ô Zeca Ô Zeca Tá com sete porra Tá com uma menina Entra aí porra Tá com um machucado O goleiro tá enrolado Ó o Luiz Bumper Vai cobrar o tiro de meta Tá terminando o jogo Marcelo Pedro Correia Contra o Zeca Jogou no Guilherme Vitor Guilherme Guilherme Segue o jogo Tá terminando Iago contra Pedro Correia Falta em cima do Iago Falta vai ser cobrada pelo Zeca O Zeca levantou Quem é que vai Tiro de meta 0x0 O gol não sai De jeito nenhum Guilherme sai jogando E terminou o jogo Terminou Parece que pela vantagem De ter feito o melhor Campanha O Roma tá classificado O Roma tá classificado O Roma O Roma tá na semifinal Parabéns ao Roma O Roma tá na Roma tá na semifinal O empate favoreceu Quem fez melhor campanha Que vença o melhor Nos próximos jogos O Roma tá classificado O Independiente Também tá de parabéns Pela luta Vamos agradecer a todos Pela audiência Pela moral E daqui a pouco Tem mais um jogo emocionante Fiquem com Deus Muito obrigado pela audiência Felicidades E até a próxima